A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, manteve a decisão que determinou o fornecimento pelo Estado do Acre do medicamento Solaris a uma portadora da Síndrome Hemolítico-Urêmico-Atípica, uma doença rara caracterizada provavelmente por uma mutação genética das células-tronco da medula óssea. A ministra negou o pedido do Estado que pretendia suspender os efeitos da decisão sob o argumento de que tal obrigação causaria grave lesão aos cofres públicos, já que cada frasco do medicamento produzido por um laboratório francês custa em torno de R$ 11 mil. A decisão do Tribunal de Justiça do Acre determina o fornecimento de 54 frascos ao custo de R$ 594 mil. Segundo a ministra Carmen Lúcia, para demonstrar a existência de grave lesão à ordem econômica, o Estado do Acre apresentou dados referentes ao orçamento de 2016, apontando o déficit que lhe impediria de dar cumprimento à ordem judicial, mas não juntou comprovação de não ter condições financeiras no exercício de 2017 de se organizar para cumprir a decisão relativa ao fornecimento do medicamento.